Olá, sejam muito bem-vindos. Está começando o Rio Grande Rural, um programa produzido pela Ema Terascar Gaúcha. Nessa edição você vai ver. Em bom progresso, jovens rurais comemoram a conclusão do curso de empreendedorismo e desenvolvimento para a juventude rural. Sexto Encontro Regional de Sementes Criolas do Vale do Rio Pardo é realizado em Herveiras. Ema Ter realiza processo seletivo externo. Evento debate estratégias para a intensificação produtiva de milho e sorgo na região sul do país. O potencial do turismo rural na região centro-sul do estado. Vamos conhecer a Quinta Monte Castelo, em Camacuã. E vamos aprender a fazer uma receita deliciosa, que é servida nos piqueniques aos turistas que visitam a propriedade. Em bom progresso, jovens rurais comemoram a conclusão do curso de empreendedorismo e desenvolvimento para a juventude rural. Foram seis meses de curso com atividades teóricas e práticas. Ao final, os 18 jovens de cinco municípios do Noroeste Gaúcho apresentaram seus projetos produtivos. Cumprimentos e abraços no encerramento da terceira turma do curso de empreendedorismo e desenvolvimento para a juventude rural. Os formandos são 18 jovens rurais que moram em cinco municípios da região noroeste do estado. Durante seis meses de curso, eles tiveram aulas teóricas e práticas, visitaram outras propriedades rurais e conheceram diferentes realidades. Eu achei muito interessante conhecer a propriedade das outras pessoas e ver como é que é a forma de vida deles. Eu vi diversas maneiras de renda e de sustentabilidade. No curso de empreendedorismo e desenvolvimento para a juventude rural, os jovens são estimulados a enxergar tudo o que existe na propriedade deles. No desenho, aparecem a casa, o galpão, o que eles plantam na lavoura, as vacas que dão leite, o rio. E depois de passarem por tudo isso, eles geralmente percebem que as fortalezas são muito maiores do que as fraquezas e adversidades. E então, eles mudam para melhor. O João, ele não gostava muito de vaca de leite, vivia brigando com as vacas de leite. Aí ele saiu, ele está vendo realidades diferentes e hoje eu notei que ele já mudou um pouco no tratamento, no lidar com as vacas de leite. As ideias vão amadurecendo, ele vai já criando uma mentalidade sobre o que ele quer fazer. E Sirlei, como mãe, tu notou alguma diferença no João depois que ele está fazendo esse curso? Ele mudou alguma coisa, algum hábito em casa? Sim, está ajudando mais dentro de casa, as tarefas da mãe. Eu gostei bastante, foi bem importante. Se tivesse amanhã e começasse outro, acho que eu fazia de novo. No final do curso, os jovens rurais apresentam seus projetos produtivos. Eles colocam no papel seus objetivos de vida, metas e orçamento. A apresentação é feita para o grupo de colegas e para uma banca de extensionistas da Emater. O meu projeto produtivo é sobre a proteção do solo. Eu achei interessante fazer esse projeto porque trabalhar na lavoura é o principal reino da minha família e daí eu quero ajudar a melhorar a produtividade dos grãos e a qualidade do solo. O meu projeto é sobre a construção de uma esterquira para derreto de bovinos de leite. O meu plano, na verdade, é seguir, dar continuidade no leite, aumentar e a esterquira é uma coisa que eu vi necessária por causa da má destinação que estava tendo nos derretos. Tanto o projeto produtivo, quanto os conteúdos abordados no curso, quanto os temas de interesse deles, que foram priorizados no primeiro módulo, estiveram extremamente conectados. Isso nos dá muita satisfação de ver que nós estamos desenvolvendo os conteúdos, levando para eles conhecimento realmente que trará resultado lá nas propriedades. A EMATER coordena o curso com o apoio de prefeituras, 21ª e 36ª coordenadorias regionais de educação e CICRED. Nós acreditamos muito na associação familiar. A gente entende que um sistema financeiro, ele não é só soluções financeiras, né? Mas ele acredita nesse desenvolvimento nas soluções não financeiras, que é poder auxiliar o nosso produtor rural. E como auxiliar? Isso através desses programas, né? Que são muito ricos em conteúdo, né? Em trazer o valor para o campo, em trazer o valor para o agro, né? E poder apoiar isso, fazer com que as famílias participem, né? Trazer condições para que elas participem e entendam também esse valor. Acho que mais do que nós, elas também precisam dar esse valor para o agro e nada melhor do que a congruência entre o passado, o presente e o futuro. O campo é muito importante para todos nós, para quem está na cidade, mas também para quem está no campo, com a possibilidade de produzir. E a educação estar envolvida nisso, a educação apoiar e estar envolvida nesse processo de acompanhamento e de impulsionar o jovem a permanecer no campo, que é algo tão importante para a sociedade gaúcha e brasileira, é uma grata satisfação. O resultado final é o certificado que eles conquistaram por esforço e mérito. No nosso evento. Os cereais de inverno foram o foco de um evento que reuniu mais de 200 pessoas, entre lideranças, produtores e técnicos, na sede da Embrapa Trigo, em Passo Fundo, no dia 26 de setembro, na Serial Tech. O evento, promovido pela Embrapa, Ematerascar e Governo do Estado, por meio das Secretarias de Desenvolvimento Rural e da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, esteve dividido em dois momentos. Na parte da manhã, em parceria com a Federação das Associações dos Municípios do Rio Grande do Sul, a FAMURS, ocorreu o encontro de gestores do agro, que contou com a presença de prefeitos, secretários de agricultura, presidentes de sindicatos e demais lideranças ligadas ao setor, representando 45 municípios. A Serial Tech organizou esse encontro por entender que a parceria entre pesquisa, extensão e poder público é o caminho mais seguro para mitigar os impactos das mudanças climáticas, somando esforços para uma produção mais sustentável. Nós, da Secretaria de Desenvolvimento Rural, temos nesses eventos o seu motor propulsor do desenvolvimento do agronegócio no campo, principalmente num evento como esse, trabalhado pela Embrapa e pela Emater, onde a gente observa a sinergia entre a sustentabilidade, o desenvolvimento econômico e a produção do agro no estado do Rio Grande do Sul. Essas atividades e esses encontros, onde proporcionam com que gestores dos municípios, principalmente que é onde a atividade realmente acontece, também dos agricultores, faz com que nós tenhamos a oportunidade, enquanto secretaria, de avançar nas propostas de melhoria da qualidade de vida no campo. Certamente, mais uma vez, a Embrapa, junto com a CDR, a Imater e a CEAP fazem um evento de aplicação de pesquisa. A pesquisa que é tão importante para os nossos agricultores poderem produzir mais nas suas áreas. Ou seja, uma área pequena, uma pequena área de terra pode ser uma grande produtora de alimentos. E é isso que nós queremos. O nosso governo do estado, através do Eduardo Leite, nossos secretários, têm focado nisso. Juntamente com os nossos parceiros, como a Embrapa, especialmente com a Imater, que difunde em todos os 497 municípios essas tecnologias. A grande novidade que teremos a partir de hoje é, principalmente, as culturas de inverno. Aproveitar melhor o solo no inverno, ter cobertura, mas além de cobertura vegetal, ter também rentabilidade com os grãos que podem ser produzidos em cada uma dessas áreas. E nos seus múltiplos usos também na indústria. O metanol, que agora, nesta região aqui de Passo Fundo, vem se instalando em uma grande fábrica. Portanto, mais uma renda para os nossos produtores, que são tão assolados com a seca, agora com as enchentes, mas somos resilientes. Governo do estado, produtores e parceiros, elevaram tecnologias para amenizar cada vez mais esses efeitos e termos, digamos, até a sucessão rural lá no campo. Porque não tem jovem que fica na propriedade rural se não tiver rentabilidade. A tarde foi a vez de produtores conferirem as estratégias apresentadas pelas instituições com foco na produtividade e rentabilidade nos cultivos de inverno. O objetivo do Cerealtech é apresentar soluções tecnológicas em cereais de inverno, tanto em nível de cultivares das diferentes espécies de cereais de inverno, assim como esclarecimentos acerca de manejo, posicionamento de mercado, forma de contornar problemas, como vem ocorrendo esse ano com muita doença de espiga. Então nós temos aqui no evento seis estações distintas que passam desde o manejo integrado de plantas daninhas, o manejo e controle de giberela e brusone, que são doenças alvo e que esse ano estão muito evidentes nas lavouras no Rio Grande do Sul. Temos uma estação aqui que trata justamente de insumos biológicos, que também é algo muito relevante no momento, muito buscado, muitos questionamentos feitos pelos produtores. Então nós temos um especialista que está fazendo posicionamentos acerca de insumos biológicos. Temos uma estação que trata de cereal de inverno na alimentação animal na forma de alimento conservado com foco em silagem de espiga e grão úmido, ou seja, um alimento otimizado de uma colheita mais selecionada de planta no intuito da alimentação animal com alto valor nutritivo. Uma outra estação que também trata de alimentação animal com base em cereais de inverno, mas daí é um contexto mais amplo, desde trigos, pastejo, fenação, pré-secado, silagem, com os diversos materiais possíveis para isso. E uma outra estação que apresenta especialmente as novas tecnologias, ou seja, as cultivárias recentemente lançadas pela Embrapa Trigo, que é o BRS Zenit Triticale, o BRS TR271 Trigo para pão e a cevada forageira hiperprecoce, BRS entre safras. A Ematera Ascar apresentou a utilização das culturas de inverno para a alimentação dos rebanhos, tanto para gado de leite quanto de corte. A Ematera estará abordando a utilização das culturas de inverno como possibilidade de utilização para a alimentação dos rebanhos, tanto para a produção de leite como também para a pecuária. E esta utilização desses materiais, eles passam justamente pelas possibilidades da utilização dessas espécies de cultivo no inverno através da produção de pastejo direto, através da produção do pré-secado ou até mesmo através da silagem e da produção de grãos. Esta estratégia de utilizar esses materiais de inverno, eles encaixam perfeitamente numa perspectiva de utilizar as áreas disponíveis que nós temos neste período de inverno e obter produtos de excelente qualidade e que atendem perfeitamente a necessidade dos rebanhos. Na avaliação dos organizadores, o evento, que também contou com o apoio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, FETAG, Farsua, Prefeitura de Passo Fundo, Sindicato Rural, Universidade de Passo Fundo e Sicredi, teve saldo positivo. Avaliamos esse evento como muito positivo, pois tivemos a oportunidade de reunir em um único dia gestores, lideranças do agro, técnicos e principalmente os produtores que vieram em busca de informações, informações essas qualificadas que vão fazer muita diferença lá em suas propriedades para geração de renda, aumento de produtividade e consequentemente uma melhoria na qualidade da vida de suas famílias. E veja a seguir, sexto encontro regional de sementes criolas do Vale do Rio Pardo é realizado em Herveiras. A gente já volta! Música O sexto encontro regional de sementes criolas do Vale do Rio Pardo foi realizado no município de Herveiras. O evento foi promovido pela Emater Ascar, vinculada à Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural, a SDR, e Prefeitura de Herveiras, com o apoio da Articulação em Agroecologia do Vale do Rio Pardo, Sicredi, Sindicato dos Trabalhadores da Agricultura Familiar e Escola Família Agrícola de Vale do Sol. O sexto encontro regional de sementes criolas do Vale do Rio Pardo contou com palestras, oficinas e troca de sementes e mudas criolas. O evento contou com a participação de agricultores, estudantes, extensionistas rurais, técnicos e lideranças. Entre elas, as gerentes regionais da Emater Ascar e do prefeito e da vice-prefeita de Herveiras. Entre os temas abordados na programação, constou a palestra Viabilidade da Produção a partir de sementes criolas, ministrada pela extensionista rural da Emater Lilian Alessandra Rodrigues. O casal de agricultores e guardiões de sementes criolas de Ibarama, Mário e Renil de Raminelli, apresentaram relato do trabalho que realizam na propriedade. O sexto encontro regional de sementes criolas do Vale do Rio Pardo acontece de forma itinerante entre 15 municípios. No próximo ano, o evento será realizado no município de Veracruz. A reunião técnico sul-brasileiro de pesquisa de milho e sorgo aconteceu pela primeira vez no Rio Grande do Sul, na cidade de Pelotas. O evento debateu sobre irrigação, avaliações da safra e a intensificação produtiva das culturas. Além disso, nomes importantes para a cultura foram homenageados durante a programação. Segundo dados do IBGE, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná foram responsáveis pela produção de cerca de 21 milhões de toneladas de milho e de 53,5 mil toneladas de sorgo na safra de 2022-2023. Isso representa cerca de 19% da produção nacional, no caso do milho, e 5,6% no caso do sorgo. Essas culturas são utilizadas principalmente para o uso na alimentação animal, mas o volume não tem sido o suficiente para abastecer o mercado interno. É necessário importar. Só em 2022, o Rio Grande do Sul comprou mais de 3 milhões de toneladas ao custo de quase 4 bilhões de reais, segundo dados da Radiografia da Agropecuária Gaúcha, elaborada pela Secretaria da Agricultura do Estado. A reunião técnica realizada na Embrapa Clima Temperado buscou discutir estratégias para intensificação sustentável da produção, de forma a diminuir a dependência na região sul do país. Antigamente, essa reunião acontecia separadamente. Esta é a terceira reunião que unifica os três estados da região sul. E neste ano, é a primeira vez aqui no Rio Grande do Sul. A grande importância de ser realizada essa reunião técnica de toda a região sul do Brasil, aqui em Pelotas, na Embrapa Clima Temperado, visando rentabilidade e produtividade para a cultura do milho e também do sorgo. As macro-tendências na cultura do milho foram tema do primeiro painel. Este economista aponta que a irrigação é uma das tecnologias que diminui perdas na produtividade com alto retorno econômico. Ainda segundo dados da Radiografia da Agropecuária Gaúcha, apesar do aumento em relação ao ano anterior, a safra 2022-2023 foi 35% menor do que as projeções iniciais em função da estiagem prolongada. O investimento em irrigação, em anos sem estiagem, para o caso do milho, o incremento é de cerca de 90% na produção, diferencial entre áreas irrigadas e não irrigadas. Isso modifica completamente a dinâmica de receita produtiva e de margens de rentabilidade do produtor quando comparado com outras culturas. O Rio Grande do Sul tem sofrido uma redução na área de milho, uma dependência cada vez maior de milho de outros estados e a irrigação pode ser um caminho para auxiliar, junto com melhorias de técnicas de manejo, outros fatores, ao incremento dessa produtividade e a melhora da rentabilidade da atividade. Já neste outro painel, foram apresentadas as lacunas na produtividade do milho e do sorgo no sul do país. As informações são de um projeto que busca verificar o potencial de produtividade dessas culturas e avaliar formas para a intensificação sustentável. A gente identifica que a lacuna de produtividade Rio Grande do Sul e Santa Catarina é em torno de 4 toneladas por hectare e quais são as práticas que causam essa lacuna. Então, principalmente, época de semeadura, densidade de plantas, pH do solo e a questão da adubação e manejo fitossanitário. Isso não significa que o produtor deve fazer uma inversão gigantesca em insumos, não ao contrário. O produtor precisa diagnosticar quais são os fatores que estão limitando a produtividade na sua lavoura e, a partir daí, melhorar o manejo. Avaliações da safra de 2022 e projeções para a próxima safra também foram apresentadas. Neste painel, o assistente técnico da EMATER RS, Ascar, ainda falou sobre a integração da cultura do milho no Rio Grande do Sul. A principal preocupação que tem é você ter a cultura do milho dentro do sistema de produção. Então, é um desafio que nós temos. Nós temos hoje 6 milhões, 7 milhões de hectares de soja, 850 de milho, quer dizer, há uma discrepância e o nosso desafio como técnico é esse. Então, a nossa estratégia de trabalho é propor alternativas para que a gente possa aumentar cada vez mais a área de milho. De forma geral, a programação ainda tratou de temas como coberturas e qualidade do solo, manejo e controle da cigarrinha, bioinsumos e questões climáticas que afetam o milho. Além disso, foram realizadas 25 apresentações de trabalhos científicos. Na reunião de pesquisa, se levantam muitos problemas que acontecem com a cultura e situações muito atuais. E diria que sim, um destaque dessa edição, talvez por ter sido realizada mesmo aqui no Rio Grande do Sul, foi o grande número de trabalhos sobre a produção de milho em terras baixas. O sistema que a Embrapa vem desenvolvendo já há um bom tempo e que o setor produtivo já vem absorvendo, as outras entidades de pesquisa também estão juntos nessa linha de trabalho, que é o sistema de irrigação via solo, em áreas planas, via suco, camaleão, na tecnologia de suco, camaleão. O evento contou com três homenageados pela contribuição no desenvolvimento das culturas do milho e do sorgo no sul do país. O pesquisador da Embrapa Clima Temperado, José Maria Parfiti. O colaborador convidado da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e consultor técnico do IRGA, Paulo Ferreira da Silva. E o ex-deputado que atuou em comissões como a de agricultura e política rural e também contribuiu para a cultura na iniciativa privada, o da CIRCLEM. Muito obrigado e vocês merecem. Cerca de 150 participantes acompanharam a reunião durante os três dias. A edição foi realizada pela Embrapa em parceria com a FAPEG e conta com patrocínio dos Conselhos Federal e Regionais de Engenharia e Agronomia, com FEA e apoio da Caixa de Assistência dos Profissionais dos CREAS. A próxima MISUSUL será no estado de Santa Catarina em 2025. Pessoal, candidatos acessem o prédio. Candidatos de todas as regiões do estado concorreram a 98 vagas, além do cadastro reserva. Eu queria muito ingressar na Ematerra porque eu acho que é uma empresa muito séria de extensão rural, eu estou cansada de sala de aula também, eu acho que é um trabalho muito mais digno, eu vejo muita dignidade no desenvolvimento rural e na fomentação de um país melhor até, vejo mesmo, então eu estou acreditando, por isso que eu fiz esse concurso. Jovens de Rio Grande e Pelotas que participaram do curso de empreendedorismo para a juventude rural, realizado pela Ematerra Ascar em Canguçu, disputaram as provas realizadas na PUC em Porto Alegre. Uma grande oportunidade, espero que dê bom, espero que dê certo. O processo seletivo externo da Ematerra teve 4.440 inscritos. De acordo com o edital, o gabarito oficial da prova teórico objetiva será publicado no dia 16 de outubro, sendo que as notas oficiais da prova teórico objetiva serão divulgadas no dia 24 de outubro, quando inicia a convocação para a prova de títulos, que será aplicada de 25 a 27 de outubro. As notas oficiais da prova de títulos serão divulgadas no dia 24 de novembro, data em que serão homologados os resultados finais. Visando o aumento da área de citricultura nas regiões do Alto Uruguai e Norte do Estado, encontro de fruticultores reuniu mais de 300 pessoas em centenário na região do Alto Uruguai. Participaram do evento produtores, extensionistas da Emater, prefeitos e secretários municipais, empresários, lideranças das regiões e representantes de instituições financeiras. A atividade foi marcada por palestras, com recomendações técnicas de boas práticas de manejo para a implantação e condução de pomares já existentes, perspectiva de mercado e prevenção de doenças. No próximo bloco, o potencial do turismo rural na região centro-sul do Estado. Vamos conhecer a Quinta Monte Castelo, em Camacuã. Nós já voltamos. A Emater Ascar realizou o evento alusivo para o Brasil. ao Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio. O evento foi realizado no auditório do escritório central da Emater, com teatro, apresentação musical e mensagens de conscientização. Os participantes foram convidados a enviar mensagens de apoio e carinho para alguém, destacando o tema do evento, Sua Vida Importa. A região centro-sul do Estado tem um grande potencial para o turismo rural. E a família Hartwig é uma das pioneiras em receber visitantes em sua propriedade, em Camacuã. A Quinta Monte Castelo fica a 140 quilômetros da capital gaúcha. E nossa equipe foi até lá. Vamos conhecer? Até 2021, a família Hartwig tinha no cultivo do fumo a sua principal renda. Mas com o tempo, a viticultura passou a ganhar espaço na propriedade. A uva entrou no caos da minha doença que eu tive. Então, era para facilitar o serviço, que a doença não me deixava mais trabalhar pesado. Então, nós comecemos com a uva para facilitar. A modificação no sistema de produção teve o apoio da Emater dentro e fora da propriedade. Vias análises do local, uma análise de solo, foi feito crédito para a compra das mudas e compra de insumos também. E toda a parte da assistência técnica, ou seja, a escolha se tiver que usar algum defensivo, né? Desde a parte da poda e até a parte da comercialização, alguma coisa ajudada também. A diversificação na propriedade, ela iniciou então com a primeira mostra da viticultura, onde como nós temos vários produtores, vários viticultores, nós iniciamos um trabalho de comercialização desse produto aqui no município. Os ciclistas também, eles foram precursores também aqui na quinta. Eles paravam aqui para descansar. A vista, o lugar é bonito, tiravam fotos. Então, a gente começou a ver que tinha o potencial de ter o turismo aqui na propriedade. E aí iniciou um trabalho. Eles tinham um pouco de medo, mas será que vai dar certo, né? E hoje, como vocês podem ver, então, é um sucesso. A família é precursora de turismo rural aqui no município. É a primeira família que tem, que recebe, então, os turistas. Então, hoje, é com muito orgulho que a gente diz que Camacuã tem sim turismo rural. Recebemos, então, turistas de todo o estado, né? Uma outra coisa também que foi muito importante do nosso trabalho aqui, é a questão da divulgação, do marketing, deles terem a marca deles, né? Que serem reconhecidos pelos turistas que vêm aqui, que muitos acabam chegando até aqui pela internet também. E também tem dedo da mulherada na propriedade. A Márcia e a mãe Eli são desbravadoras, ousadas e estão sempre buscando novidades. O papel da mulher é muito importante. Como a gente pode ver, tanto a Márcia quanto a Dona Eli, elas são precursoras também deste incentivo na propriedade, na família, porque até os homens tinham medo, né? Mas será que vai dar certo? Então, com a guerreira que elas são, né? Com incentivadoras de acreditar que isso aqui daria certo, Então, até eu posso dizer que o ponto forte foram as mulheres, porque acreditaram que isso estaria e hoje estão com sucesso e estão também investindo mais e mais, né? Para que eles consigam se expandir e trazer outros. Tanto que agora a novidade aqui na quinta é também o passeio do pônei, né? Que o pessoal adora. Que foi... as crianças gostam, tem o coelho. Então, elas começaram a trazer inovações para dentro da propriedade delas para atrair mais turistas. A gente tinha um pouco de ansiedade, assim, porque a gente não sabia como ia ser a aceitação, né? Mas a gente nunca imaginou chegar a esse ponto de todos os finais de semana também a gente ter movimento. Até a ideia inicial era uma vez a 15 dias, duas vezes por mês ao máximo, né? Mas aí todos os finais de semana e feriado a gente está sempre com um movimento bom e superando cada dia mais as nossas expectativas. A família divide as tarefas para dar conta do serviço, já que além de preparar o suco de uva, geleias, bolachas e panificados, a Quinta Monte Castelo recebe as pessoas para desfrutarem de uma cesta de piquenique e do lindo ambiente natural. A mulherada que é ligeira aqui na propriedade, né? Sim, eles que tocam o barco. E é isso aí. Eu mesmo trabalho mais na lida das uvas, arumar terreiro, assim, né? Fazer a parte de fora. Mas o importante é que cada um faz a sua parte e a família trabalha junto. Sim, é isso aí. Cada um tem o seu a fazer, né? O senhor se sente feliz com a família reunida? Com certeza, né? Ainda mais com o meu problema que eu tive, né? A minha doença, né? Foi muito difícil, mas consegui vencer essa doença. Então, hoje está tudo normal, tudo tranquilo, todos trabalhando. Então, é gratificante também. E a família tem muitas expectativas para o futuro com o turismo rural. É, a gente já teve uma aceitação boa, né? Do pessoal que vem nos visitar aqui. E a expectativa é estar sempre melhorando e cada dia mais evoluindo e com mais atrações. E o pessoal continuar nos visitando e continuar essa boa aceitação que a gente tem da região aqui, de todo o estado aí também. Segunda reunião técnica da olivicultura da fronteira oeste do Rio Grande do Sul. Dia 6 de outubro, na Casa do Sindicato Rural, no Parque Assis Brasil, em São Gabriel. 21ª edição da Semana da Alimentação no Rio Grande do Sul, de 16 a 22 de outubro. Mais informações, arroba Semana da Alimentação RS. No próximo bloco, a gente continua na 5ª Monte Castelo, em Camacuã. De lá, vamos aprender a fazer uma cuca de uva deliciosa, que é servida nos piqueniques aos turistas que visitam a propriedade. Não perca! Depois de conhecermos a 5ª Monte Castelo, vamos aprender a fazer uma cuca de uva deliciosa, que é servida nos piqueniques aos turistas que visitam a propriedade. Confira! E as uvas produzidas aqui na propriedade, elas são utilizadas para fazer várias delícias. E uma delas nós vamos mostrar para vocês hoje. É a receita da cuca de uva. Tradicional aqui, né, Dona Eli? Isso. E como é que foi para conseguir essa receita? Ah, eu consegui uma receita da minha cunhada, que hoje já é falecida. Aí eu fui arrumando a receita até eu chegar nesse ponto que deu essa cuca. Aí uma outra vizinha aqui disse, vizinha, enrola a uva no açúcar e bota por cima, que ficou uma delícia. Aí fui fazendo e aí deu certo e até hoje estou fazendo essas cucas. Boa! E eu já passei para a minha filha agora, ela sabe fazer também. Aí nós duas também vamos juntos fazer essas cucas e fizemos muita cuca. E Márcia, quem é que imaginou que vocês estariam fazendo tantas cucas que nem vocês estão fazendo hoje? A gente nunca imaginou isso, né, mas graças a Deus está tendo bastante sucesso e a gente já adaptou ela para outros sabores. Então a gente já faz uma, eu acredito que uns oito sabores, além da cuca. Claro que a cuca de uva é a mais vendida, né, a tradicional. É a que o pessoal mais pede, né. Então a gente vende, enfim, nas feiras que a gente tem da uva mesmo, a gente vende em torno de 170 cucas em dois dias na feira. E é um bom lucro entrando na propriedade também? Sim, é um bom lucro. É um dos, além do suco, é um dos nossos carro-chefe aqui, né. É a cuca, que é o que a gente mais, uma das coisas que a gente mais vende. Hoje o pessoal vem, a gente faz nos finais de semana, né. Tem pessoas que vêm da cidade para cá só para buscar as cucas nos finais de semana, para tomar o café deles. Olha que beleza. E Dona Eli, como é que a senhora se sente, assim, tendo a filha aqui na propriedade e vendo, né, prosperar desse jeito? Ah, eu sinto orgulho. Eu sou orgulhosa. Uma sensação, assim, gratificante, sabe? Que bom. E hoje nós vamos ensinar, então, para o nosso telespectadores, a receita de uva, né, feita aqui pela Dona Eli e pela Márcia. Então, para fazer essa receita, a gente já ligou o nosso forno ali, pré-aquecendo ele, né, enquanto a gente faz a receita. E a gente começa separando as claras das gemas. São quatro ovos. Logo em seguida, então, a gente coloca o açúcar, a farinha, o leite. Colocamos todos os ingredientes, exceto o fermento e as claras. O óleo e a pitadinha de sal. E agora vamos bater. Enquanto eu bato aqui a massa, a mãe vai bater as claras em neve. Então, depois da massa batida, a gente vai acrescentar o fermento. Mistura bem. E por último, então, as claras em neve. Para ela ficar uma massa bem leve, a gente mistura delicadamente. Sempre de baixo para cima. Essa massa, ela rende quatro cucas nesse tamanho, ou se não, uma cuca em forma grande. Então, a gente divide... Vai dividir no olho, assim mesmo. Vai colocando um pouco em cada forma. A gente já untou as formas com óleo, né, previamente. Um pouquinho de óleo. Então, agora, a gente coloca as uvas. A gente vai colocando... Colocando por cima, assim, até... Isso aqui é a gosto. A gente coloca assim, né, vai enchendo. Se quiser colocar mais, se quiser colocar menos... A gente coloca por tudo, assim, por cima. Essa uva, a gente congelou ela. A gente colhe na época da colheita, congela. E pode colocar ela congelada mesmo. A gente tira do congelador. Lava ela, coloca o açúcar. E coloca a congelada, que ela vai cozinhar durante o... Enquanto ela assa no forno. E aí, por último, a gente coloca a farofa. E agora, a gente vai levar... No forno, que já tá pré-aquecido. Ele vai assar em torno de 40 minutos. Ou até que coloque um palitinho e o palito saia sequinho. E agora, nós estamos com as cucas prontas. É uma pena que nossos telespectadores não conseguem sentir esse cheirinho maravilhoso da cuca que fica na casa. E nós chamamos para degustar as cucas o esposo da Dona Eli e o esposo da Márcia, que também fazem parte e trabalham. A família trabalha toda unida aqui na propriedade. Márcia, vamos cortar para mostrar como é que fica a massa para os nossos telespectadores? É uma massa bem fofinha, né? E as uvas, vocês viram que a gente colocou em cima, né? Mas elas, depois que a massa cresce, elas ficam no meio da cuca. Então, fica como se ela fosse recheada. E a cobertura também fica bem crocante, né? Isso, fica bem sequinha, assim, bem crocante. E agora, nós vamos todos experimentar essa delícia aqui feita pelas meninas. Obrigada. Muito bom, pessoal. Aproveitem para fazer em casa. A massa é bem fofinha. E a cobertura fica uma delícia, né, Márcia? Sim. E contrasta com o azedinho da uva, né? Exatamente. Se você gostou da receita e quer rever as nossas reportagens, pode acessar o nosso canal do YouTube. Acesse youtube.com.br ematéria.rs Inscreva-se no nosso canal e não esqueça de curtir e deixar o seu comentário. Se quiser mandar um recado para a gente, acesse o nosso WhatsApp através do QR Code que aparece aqui na tela. Ou, se preferir, anote o número 51996405397. Pode enviar também para o nosso endereço. Rio Grande Rural, Caixa Postal 2727, Porto Alegre RS. O CEP é 90150-053. E o e-mail é rgrural.emater.t.br E nós encerramos por aqui essa edição do Rio Grande Rural. Muito obrigada pela companhia de sempre e até o próximo programa. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.